Olá, eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do quarto ano do Colégio Emaús. Olá turma, chegamos então na nossa oitava videoaula. E nessa aula nós vamos fazer a correção dos exercícios que foram disponibilizados para vocês nas últimas videoaulas, tudo bem? Então separem os seus materiais aí, tá? Espero que vocês tenham feito, confio em vocês, sei muito bem que você gosta de estudar Ciências, não é mesmo? E vamos corrigir. Vou falar de forma bem simples, tá? De forma bem breve, que dá para vocês entenderem. E se for preciso também, volte nas últimas videoaulas para tirar as dúvidas. Bom, a primeira coisa que eu vou começar a falar é sobre a pergunta que eu deixei para vocês aí, né? Sobre a pesquisa, qual que é o maior lixão do mundo? Vocês conseguiram encontrar qual que é o maior em volume, maior em extensão e que tem mais lixo, não é mesmo? Bom, pessoal, lixão é onde as pessoas jogam lixo, por isso que chama lixão, né? Então ficou muito comum as cidades encontrarem, separarem ambientes, assim, áreas verdes para jogar lixo. Porque é barato, né? É muito mais fácil a cidade, o prefeito, os governantes, separar uma área verde, né? Onde não tinha nada construído e jogar o lixo lá, tá? E à medida que esse lixo das pessoas, né? O lixo residencial vai sendo jogado, vai acumulando, 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 até ter muito lixo. Que é o que a gente chama de lixão, beleza? Que hoje em dia não existe mais. Isso é proibido por lei no Brasil, tá? Por que que é proibido? A gente vai discutir isso rapidinho. Então, olha só essa imagem aí. O que que vocês percebem aí? O que que dá pra gente ver? Tá? Primeiro que não é no Brasil essa imagem. Tem umas casas aqui, algumas pessoas, né? Lixo, bastante lixo no chão, cachorrinho. E essa montanha aqui, né? Essa serra. É uma serra? Deixa eu ver. É um lixão. Isso é um lixão, pessoal. Parece ser uma montanha, né? Sim, é uma montanha. Só que não é uma montanha igual as montanhas que nós estamos acostumados a ver. É lixo acumulado. Eles fizeram uma montanha de lixo. É um lixão, pessoal. Tá? E foi o que eu encontrei uma ilustração. É... Se representasse o maior lixão do mundo. Tá? É o lixão de Guanzipur. Tá? Lá em Nova Delhi, na Índia. Olha só. Ele tem mais de 65 metros de altura. Tudo bem? Isso daí foi em 2018. Tá? É uma reportagem aqui que eu retirei. Se vocês quiserem ler a reportagem inteira, podem acessar lá e procurar. Tudo bem? Então, olha só a quantidade, a altura, né? Que chegou aí esse lixão, tá? É muito grande, não é mesmo? É uma montanha só de lixo. Existem outros no Brasil tão grandes quanto, tá? Por exemplo, o lixão de Brasília. Aqui em BH também tinha lixões. Só que, como eu disse, não existe mais, tá? Esse de Brasília era considerado o segundo maior do mundo, tá? Olha a quantidade de lixo que tinha lá. 40 milhões de toneladas, tá? É muita quantidade, tá? Não é nem quilo. Aqui, ó. São 40 milhões de toneladas. Olha só. Eu peço, por exemplo, 70 quilos. 75, tá? 70 quilos. Lá tinha 40 milhões de toneladas. É uma outra unidade, tá? É muita coisa, tudo bem? E ele foi fechado. Esse lixão de Brasília foi fechado graças a essa lei aí que proibia os lixões. Um outro exemplo também, muito famoso, é o lixão de Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, tá? Ele era muito grande também, muito extenso. E olha só a situação, pessoal. Geralmente, nos lixões, né? Pessoas que não têm oportunidade, né? Não têm acesso à moradia, à água limpa, né? Por vários fatores, né? Elas vão, elas iam ao lixão para se alimentar, tá? Existiam casos de pessoas que moravam dentro de lixão. Porque era o único lugar que elas tinham oportunidade para encontrar comida, tá? Então, era muito comum acontecer isso. Essa imagem, olha só. Ela é muito impactante. Crianças aí, ó, até mais novas, né? Do que vocês aí, parece ter o quê? Uns quatro, cinco anos. Essas crianças no lixão, né? Às vezes procurando comida, procurando algo para se alimentar. Então, é uma situação bem triste, tá? O lixão. A gente não percebe, né? Porque o lixo estava longe, né? Ele estava sendo descartado longe. Mas é muito triste a situação. Primeiro que é um cheiro horrível, porque tem muito material em decomposição lá, tá? Produtos tóxicos e outros, por existirem pessoas lá que não têm condições de comprar comida, né? De ter uma moradia, estão lá. E interessante que no Jardim Gramacho, no Rio de Janeiro, tá? Que era também bastante grande, existia um artista chamado Vicky Muniz. Ele é um artista plástico, muito conhecido, um cara muito talentoso, né? Ele fez um documentário lá que chama Lixo Extraordinário. Tudo bem? Esse documentário, o que o Vicky Muniz fez? Ele foi até o lixão, né? Conhecer a realidade lá, entender as pessoas que estavam lá, entender as dificuldades. Então, ele ficou lá por muito tempo, né? Por que ele queria fazer? Obra de arte através de lixo. Isso. Parece ser difícil, né? Tem como, Renan? Nem eu acreditava, mas tem como sim, tá? Então, ele transformou o lixo em obras de arte. Por isso que ele chamou o documentário de Lixo Extraordinário. É um documentário muito bonito, pessoal, tá? Se for possível, assistam ele, tudo bem? Ele está disponível no YouTube. Assistam lá, porque é muito interessante. Porque além de o Vicky, né? Que foi ele que fez o documentário, o autor. Ele mostrar esse lado que a gente não enxerga no lixão, ele deu valor a algo que muita gente nem reconhecia, né? Pessoas que dependiam do lixão para sobreviver, né? Começaram a ganhar dinheiro, né? Fazer dinheiro, né? Para comprar comida, para ter um bem-estar maior de vida, né? Através do lixo, tá? Então, assistam esse documentário. Ele é muito bonito, muito importante, tá? Para contextualizar tudo isso que nós estamos aprendendo. Como eu disse, né? Os lixões, então, ele foi proibido. Por quê? Por causa das condições em que ele era, em que ele acontecia, né? Simplesmente as cidades, os prefeitos, né? Os governantes só levaram uma área e iam jogando lixo, jogando lixo, né? Ó, deixa o lixo aí. O que que tem, né? Ah, tem lixo hospitalar ali. Injeção de pessoas que contraíram doenças, né? Ratos que transmitem doenças, animais peçonhentos, crianças. Olha só a situação, tá? Então, o lixão era muito sujo, muito poluído, né? Primeiro que não poderia haver pessoas ali, muito menos crianças, tá? Então, foi proibido o lixão, para acabar com essa história toda. Primeiro, para jogar lixo no meio ambiente, você tem que proteger o solo, tem que proteger o meio ambiente, né? Porque daquele lixo vai sair resíduos e vai deixar poluir o solo? Não. Então, vamos organizar isso aí. Nós vamos criar aterros sanitários, que é um outro nome para lixão, tá? Porque eles organizaram e criaram uma estrutura. Então, a primeira coisa que eles fizeram, colocaram uma lona debaixo do solo, tá? De modo que, à medida que o lixo vai se decompondo aqui, por cima, ele não infiltra no solo. Então, não polui o solo. E outra coisa importante, que eles cercaram a área e evitaram que as pessoas não tenham acesso a esses materiais que podem ter materiais tóxicos, poluidores. Então, quando proibiu os lixões, né? Criaram os aterros sanitários. Em contagem, tem um, tá? Muito interessante, então. Foi só uma curiosidade, tudo bem? Então, vamos aí para a página 58. A primeira questão, então. O que você considera lixo? Você já jogou lixo em alguma coisa e depois se arrependeu? De onde vem o mau cheiro do lixo, tá? Teria como evitar esse mau cheiro? Aí é uma questão pessoal, né, turma? Então, você poderia responder. Você já sabe o que é lixo, né? Aí, você ia responder também se você já jogou o lixo no chão ou não e se você ficou com a consciência pesada. Não é mesmo? Então, como você já sabe as consequências do lixo descartado de forma irregular de uma tampinha de garrafa plástica que você jogou no chão, você já sabe que animais podem se alimentar dessa tampinha, né? Então, fica fácil de escrever, de responder essa questão, tudo bem? Primeira questão, então, da página 90, tá? 1. Analisa o quadro esquemático. Ele descreve o ciclo dos materiais orgânicos. Então, a gente tá falando agora só de material orgânico, tudo bem? O que é o material orgânico? Aqui, ó. Alimento. Tudo bem? Então, olha só. Você compra melancia, compra cenoura e um tomate. A gente vai, se alimenta. E o que sobra da melancia? A casca, tá? O que sobra da cenoura? A casca também, aquelas partes assim que tá um pouquinho estragada. O tomate, dependendo do tomate, às vezes a gente tira até a folhinha, né, pessoal? Não, eu adoro tomate. Tomate cereja, então, aquele pequenininho, pra mim não sobra nada. Mas tem sempre uma sobra, geralmente a casca, tá? Aí, tem uma setinha vermelha aqui, ó, que vai pro lixo, tá? E vamos supor que esse lixo aqui é só de matéria orgânica, porque eu faço a coleta seletiva. Eu seleciono, tá? Os meus resíduos, os meus, os lixos. Então, se tem só, se nessa lixeira aqui vai só resto alimentar ou matéria orgânica, eu vou fazer, eu posso fazer desse material uma compostagem, tá? Aqui, ó, também uma pilha de compostagem, tá? Se eu junto os restos alimentares aqui, que vão para o lixo, eu posso separar eles para fazer compostagem. Mas eu já posso direto também para fazer uma pilha de compostagem, tá? Aqui, eu posso acrescentar terra, né, entre outras substâncias que vão ajudar essa compostagem e vão ser extremamente importantes para a fertilização, tá? Vamos para a questão, então, número 2, para a gente entender. Olha só, o que informa a seta em vermelho? Então, olha só, a seta em vermelho, no caso, está representando o lixo mesmo, então. Tá? Então, aqui está, de fato, o material que foi descartado, que foi jogado fora. Vamos supor que aqui o lixo tinha vidro plástico e a pessoa não pensou direito, não teve uma consciência ecológica, né? Pegou e jogou e misturou os restos alimentares com vidro plástico e outros materiais. Tudo bem, mas, infelizmente, não dá para a gente aproveitar esses restos alimentares para fazer aí, né, a compostagem, né? Que é reutilizar, né, ou reciclar, na verdade, esses materiais para serem utilizados na fertilização das plantas. Lembram que é uma transformação, né, se eu pego restos de frutas, que eles vão se transformar, eles vão se decompor em nutrientes. Então, está ocorrendo aí uma decomposição, tá? Uma reação química. O mau cheiro vem justamente nessa decomposição dos materiais orgânicos. Micro-organismos, bactérias, né, seres bem pequenos auxiliam durante esse processo de decomposição que vai gerar aí esse mau cheiro, tá? Um cheiro forte. Vem de onde, então? Da decomposição dos materiais orgânicos. Qual que é o nome desse processo? Compostagem, tá? Na compostagem ocorre a decomposição. É isso daqui. Qual a função da compostagem, número 4, né? Qual a função da compostagem no ciclo dos materiais orgânicos? Fácil, né? Então, ela vai transformar os materiais orgânicos, resto de salada, cascas de frutas, né? Em adubo orgânico, ou o húmus, tá? O húmus é como se fosse um adubo orgânico, tá, pessoal? Só que no húmus aí, ele é auxiliado pela minhoca. É, a minhoca é extremamente importante também para o processo de compostagem, porque ela ajuda a revirar, a mexer, né? A matéria orgânica misturada com a terra. Deixando o solo mais fértil, o que o solo fértil é? Ele está rico em nutrientes, aumentando a produção de outros alimentos orgânicos. Se ele está muito rico em nutrientes, né? Um solo rico em nutrientes, vai nascer muitos vegetais ali, legumes, né? Um solo pobre em nutrientes, vai nascer pouco, tá? Um solo fértil, quer dizer, solo rico em nutrientes. Um solo infértil, é porque tem poucos nutrientes. Questão 5. Existem reações químicas durante esse ciclo? Justifique. Lembram o que é química? Transformação, tá? Então, o que é uma reação química? Eu pegar um produto, tá? E ele vai ser transformado, tá? Então, assim, existem reações químicas durante esse ciclo. Porque eu peguei restos de alimento, tá? Olha aí na imagem. Restos alimentares, que poderiam ser jogados fora, tá? Ele sofreu o processo de decomposição através da compostagem e formei um adubo, tá? Olha só. Restos de alimento, adubo, rico em nutrientes. Olha a transformação aí, tá? Restos de alimento, adubo, que vai ser importante para a fertilização das plantas e, novamente, iniciando aí um novo ciclo. Tudo bem? Então, respondendo a questão, assim é a ação química durante o ciclo. Pessoal, foi isso, então. Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês estejam gostando das videoaulas. Tudo bem? Bons estudos. Grande abraço. Até a próxima videoaula, tá? E não se esqueçam. Juntos no Caminho. Tchau, 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 tchau.